Fala rapazes, beleza? Tudo certo? Com vocês que falam com vocês do Homem Galera, sim, estamos de volta aqui para mais um vídeo, é um do Hitman 3, mais um contratinho de destaque chamado Never End Nights, beleza galera? Galera, um contratinho que não tem nada de dificultador aqui, mas eu estou penando aqui para fazer o silencioso, tá? Essa é a minha quarta tentativa já, eu estou puto da vida, porque ouvem eu matar, ou quebrar o pescoço do cara, ouvem, não sei como, enfim, então bora lá galera, está aqui meu planejamento e partiu. Galera, é o seguinte, se você tiver assistido esse vídeo, se inscreve aí, beleza? E outra coisa, se por acaso eu não conseguir agora, eu vou dar um corte, e aí eu volto com vocês, beleza? Porque mano, eu já fiz a introdução desse vídeo aqui umas 28 vezes já, é a quinta vez já, aguento mais Galera, as aqui ó, você viu ó, eu matei o cara que veio no pescoço dele, tem um cara ali do lado, ele não ouviu. Galera, tem alguns locais que eu faço a mesma coisa, tem uma barreira, a parede é uma coisa do tipo, e tem gente que ouve. Esse que está sendo um dificultador nesse, esse challenge aqui, nesse desafio. Saiu, fecha a porta, liga aqui, beleza? A gente precisa pegar o uniforme do amiguinho dela ali. E aí eu vou me esquentar a cabeça galera, com um guarda-corpo, tá? Não mata galera, tá galera? Cuidado, porque da última vez eu matei uma pessoa aqui, e deu, e saiu silencioso, incrível. Não me pergunte como, mas saiu. E aí na parte de cima. Ó, é 47, corre meu amigo. Tem que esperar os dois conversarem ali galera. Não é difícil, o ruim é fazer silencioso, só isso. Não, não, não é difícil. E aí Pegar a Arnitia, pra não ficar ali no chão Vem pra cá O controle ainda tá andando sozinho, tem jeito Ah não, vocês tão vendo que eu tô nada feliz Tô muito puto E a galera me vê do nada, velho, que eu tô ficando puto por causa disso Vambora Vou pegar nosso Breguenites aqui Acho que nem precisa, viu galera? Mas vou pegar só por... Pegar por pegar, cuidado com o maluquinho ali que tá subindo Esperar um pouquinho galera A galera toda... Dá bolada ali ó Pior que mano Viu pro Deus galera Esse tempo que eu tô levando pra fazer esse aqui Eu tinha feito mais uns dois contratos tranquilos Se faltar o vídeo de ritmo é o cara de sapo Eu quero esse contrato que eu tô tentando fazer... Tentando fazer ele silencioso Falca disso Ah, o cara agora ficou ali, velho Ele nunca ficou ali Nas outras vezes que eu joguei Tem um maluquinho que fica aqui perto Um segurança também, precisa ficar esperto E galera, vai embora Cuidado aqui Então galera, aqui ó, que tá o grande segredo Aqui as vezes eu taco o bagulho E esse cara aqui ouve, ou o pessoal que tá ali ouve Acho que algumas meninas ali saíram, vamos ver se eu tacar ali Não tem ninguém aqui, tá vendo? Vou quebrar o pescoço dele Deixa eu puxar esse cara aqui rapidinho Eu acho que ele não quer O jogo não quer que eu fique Fazendo tudo com pressa Aqui galera, tem o cara do iFood Aqui galera, tem o cara do iFood A gente precisa entrar nesse local onde o cara do iFood Entra aqui É, tá bem, eu estou lá Estou esperando para fazer uma pequena transição de minha própria É, eu sei, eu vou pegar esse cara do iFood aqui É, eu vou pegar esse cara do iFood aqui É, eu vou pegar esse cara do iFood aqui É, eu vou pegar esse cara do iFood aqui É, eu vou pegar esse cara do iFood aqui Ah, não de novo! Isso é irritante! Não, não de novo! O que é isso? Vou pegar alguém aqui Tem outra moedinha ali Vamos lá, ó Tem ninguém aqui, certo? Quebrar o pescoço do cara Tem a saída da scooter aqui Só que eu preciso ficar só esperto com a câmera aqui Tem a saída da scooter aqui Partiu, galera Ufa, conseguimos Você é louco, velho Não é difícil, só que você tem que fazer Você não pode quebrar o pescoço dos caras na hora Inclusive eu fiz o camaleão, galera Porque tava faltando um uniforme Que era o uniforme daqueles caras de tech ali Os técnicos ali, né? Tá aí, galera Cinco estrelinhas Gostei Boa, boa posição ali, beleza? Então, galera, é isso Eu espero que vocês tenham curtido Se você curtiu o vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Pra mais conteúdo, beleza? Então, gente, eu vou ficando por aqui Valeu, um beijo, eu fui Tchau 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 Tchau